A gente se conheceu, foi ali no Instituto Federal, o Miguel cursava agronomia e eu também. Para falar a verdade, eu não me lembro muito dele lá no Instituto, mas ele diz que ele lembra muito bem de mim lá. Nós se encontrava esporadicamente nos bailes, em Bela Vista, no Triunfo. Aí a gente foi trocando mensagens pelo WhatsApp e eu pedi um dia, se por acaso ele não teria pêssegos para vender, que a minha avó aqui de Ibirubá ia querer pêssego para comprar. Nós tínhamos pêssegos sobrando em casa e a Silvana queria esses pêssegos para fazer conserve, como nós íamos colocar fora. Então, todo mundo já começou a achar estranho aquela história, né, de tem que levar pêssego e tal, né, ele trouxe. E no final de semana nós já saímos para jantar e no próximo final de semana ele já veio passear lá em casa e no outro eu já fui lá. E assim, daí nós começamos a namorar. Mas o pontapé inicial mesmo, mesmo, foi o dito dos pêssegos. Eu admiro muito no Miguel, assim, a preocupação que ele tem em relação ao meu bem-estar. Ele gosta de fazer as coisas, assim, que fique bem, tipo, não só para mim, mas no nosso relacionamento também, que a gente tenha uma boa convivência. Assim, eu admiro muito na Silvana o bom humor, como ela leva as coisas com uma leveza, mesmo que às vezes ela fique estressada, mas ela sempre tá sorrindo. É difícil tu não vê ela sorrindo. E além disso, há a questão de ser muito dedicada nas coisas que ela faz. Então, ela se empenha no máximo nas coisas que ela faz. Olha, a primeira impressão, assim, que eu tive dele, que ele é um rapaz de família, um rapaz educado, e seria bem aquele rapaz para casar mesmo. Quando eu percebi, mesmo assim, foi a primeira vez que a Silvana veio lá em casa, assim, que nós fomos fazer a ordem e ela não disse assim, eu vou ajudar. Ela não, sabe? Então eu vi ali que era a pessoa certa, era a pessoa que eu gostava. Bom, o pedido de casamento. Nós tínhamos combinado de assistir um filme no quarto e daí eu já tinha meio planejado. Então, a história do filme foi mais para uma desculpa. E eu, com todas as coisas guardadas no guarda-roupa, esperando dar uma brecha que a Silvana ia no banheiro se ajeitar para dormir. E daí ela assistiu o filme até o final. Aquele filme foi cumprido. Minha nossa. E lá do lado do quarto tem um banheiro, que eu sempre ia naquele. Só que naquela noite eu resolvi atravessar a casa e ir no banheiro, no outro banheiro lá fora, né? Então, eu demorei um pouquinho até que eu voltei. E quando eu voltei, eu abro a porta do quarto. A cama estava com... tinha foto em cima, tinha pétalas de rosas em cima e tinha... E o Miguel, então, tinha as alianças no bolso. Ela fez assim... fez uma carta de surpresa e daí eu só disse pra Silvana, não grita! Não grita! Porque o pai e a mãe estavam tudo dormindo e já disse assim, não grita, né? E daí eu fiz o pedido e daí ela aceitou. Por isso que ele demorou naquela tarde na cidade, ele foi comprar as alianças de noivado. Assim, a memória mais, assim, que vem sempre na cabeça, assim, que a gente... Que eu, tipo, não esqueço, assim, foi o pedido do casamento. Porque, querendo ou não, a Silvana passava por uma situação difícil. E... e... e naquele dia, naquela semana eu pensei, não, é agora porque a... a Silvana passou pela perda do vô... E eu pensei, não, eu não quero passar a minha vida inteira sozinho porque eu quero conviver com ela. Isso que... é a memória que mais vem na minha cabeça. O sonho é que a gente tenha saúde, pra gente poder desfrutar dos momentos bons e que a gente sempre esteja unido, independente das situações. O sonho, eu acho, é que nem de todo casal, de construir uma família, de ter filhos, de querer educar eles, de construir uma família bacana, de crescer junto como casal. Bom, primeiramente, então, eu agradeço a Deus por ter colocado o Miguel na minha vida. E... agradeço, então, também, a mãe dele por ter colhido os pêssegos naquele dia. Porque foi ela, então, que deu o pontapé inicial. E depois, então, agradeço o Miguel por ele ter escolhido compartilhar a vida comigo. E quero dizer que tá sendo ótimo, assim. E que nós continuamos colhendo bons frutos. Assim como foi colhido aqueles pêssegos bonitos, assim, eu quero que o nosso relacionamento também seja colhido bons frutos. Então, eu queria te dizer, Silvana, que apesar de, às vezes, eu ser um cara estressado, nervoso, mas que eu sempre vou te amar e, apesar das dificuldades, eu sempre vou estar do teu lado, te acompanhando, te ajudando. E que você sempre continue essa pessoa simpática, carinhosa e dedicada que és. E que nós vamos muito longe. Eu te amo muito. Música 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 Música